Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje nós vamos comemorar os seis meses da nossa princesa Ana Clara, o mês-versário dela. E aí, gente, com o mês eu fiz aquele mês-versário, né, que tava só eu e o Éder. Naquele primeiro mês-versário dela eu queria muito fazer pras bisavós, pras avós, né, pros titios, pras titias. Só que, gente, minha mãe tava com a minha avó, cuidando da minha avó. Era na época que a minha avó Maria Barreto tava doentinha, então não deu pra minha mãe vir, não ia dar pra minha avó vir. Aí eu falei, Ader, então vamos fazer só nós dois mesmos, só pra gente comemorar, né, o mês-versário dela. E aí, gente, eu nem fiz todo mês, né, tem gente que faz, eu acho tão bacana a festinha todos os meses, eu não fiz. Mas eu falei assim, ah, se Deus prepara, eu quero fazer com um mês, com seis meses e a festa de um ano, né. Então hoje a gente vai comemorar o mês-versário da nossa princesa. Eu liguei pro meu avô, meu avô João, né, o esposo da minha avó Maria Barreto. Ai, gente, só falta a minha avó, minha avó ia fazer uma festa aqui nesse mês-versário, mas Deus sabe de todas as coisas, né. Todas as vezes, assim, quando tem, é, comemorações, né, a gente sempre lembra dela, porque ela era a alegria da festa, era a primeira, sempre, ela era a primeira a chegar, venha me buscar, tinha que buscar ela, a gente marcava as festas pra seis horas, aí falamos, vamos marcar pra seis, porque as pessoas chegam às sete, ela, não, ela tava seis horas, já, venha me buscar, já tô trocada desde as quatro. Nossa, ela faz muita falta nas nossas vidas, mas agora ela tá descansando no Senhor, né. E aí eu liguei pro meu avô, só que ele tá bem desanimadinho, falou que não tá querendo vir, que depois ele vem aqui, passa o dia com a gente, depois pra gente ir lá passar o dia com ele, né. E aí, não vai dar, gente, pra ele vir. Mas a minha outra avó e meu outro vô vão vir também, a avó Maria também e o vô Pedro. E aí, se você gosta do tipo de vídeo, já deixa aquele like e vem comigo. E esse daqui é o lookinho da Clarinha, gente, olha que gracinha. Esse bóri, é um bóri ciganinha de abacaxi, banana e melancia e moranguinho. Comprei na Shopee, vou deixar o link pra quem quiser comprar também. Aí vem com essa faixinha pra colocar. Eu achei bem grande essa faixa aqui, eu vou ter que dar uma regulada aqui no nó, né. Ela vai usar essa sandalinha de melancia, que super combina. Ó, que gracinha. E esse bóri eu peguei de 3 a 6 meses, porque eu vi nos comentários as pessoas falando que ele era grande. Então, eu não quis pegar de 6 a 9, porque ia ficar muito folgado. E quando chegou, gente, eu fiz o teste nela, deu certo. Aqui ficou um pouquinho folgado na perna, mas é melhor folgado do que apertado, né. Eu pensava que ele não tinha botão, mas ele tem um botão aqui embaixo, ó. Isso é legal, depois que eu vi, eu pensava que ele era todo reto, que a Ana Clara tinha um, assim, rosinha, que era todo reto. Mas não, ele tem um botãozinho, ó, uma bom. Aí, assim que ela acordar, eu vou dar outro banho nela e vou colocar a roupinha. Vou mostrar pra vocês vários vestidos aqui que chegou da loja da Paula. Vou deixar o arroba passando aqui na tela. Tem esse preto, olha, gente, que lindo esse preto com coração, do jeitinho que eu gosto. Esse vestido é muito bom pra amamentar, porque ele tem um elástico aqui, gente, é tudo de bom. Ele disfarçou bem a minha barriguinha pós-parto, nossa, eu amei. E ele tem um babadinho aqui, ó, eu coloquei no cabide pra mostrar melhor pra vocês. Porque se colocar na cama, ele não fica tão legal assim no cabide, ó, fica igual em loja, sabe? Mostra certinho. E tem a faixinha, olha. E aí, gente, tem um rosinha também, vou colocar o rosinha aqui pra vocês verem. Mas vocês já viram, né, no vídeo do supermercado, compra do mês. Nossa, eu amei ele também, já usei duas vezes. Olha, que lindo esse rosa. Lindo, né, gente? Eu usei no aniversário da minha cunhada, da Keila, e usei lá no supermercado. Nossa, gente, tão prático, tão bonitinho. Aí eu gosto de usar com alstar, com rasteirinha. Aí tem o terracota que eu tô usando hoje, né? Ó. Então, esse daqui, e tem um azul também. Deixa eu mostrar o azul pra vocês. Olha esse azul com elástico, que eu gosto muito de vestido com elástico aqui. Eu tenho um lilás desse modelo, gente, eu amo. Aí depois eu vou vestir todos e vou fazer uma batalha de looks lá no Instagram. Vocês vão votar qual ficou mais bonito, tá bom, bonitas? Vou fazer um rios. Então, você que gosta de roupa boa, bonita e barata, corre lá no Instagram da Paula, tá? Da lojinha dela, que é o Eliette Stories. Gente, tem muita coisa linda. Olha, gente, quanta roupa linda. Segue ela lá, tá? Ela envia pra todo o Brasil. Nossa, tem muito vestido lindo. Olha que lindo esse rosa. Ó. É esse estilo os meus, tá vendo? Olha só. Esse azul. Nossa, top as roupas. Nossa, top as roupas. Nossa, top as roupas. Foto com as vovós Na decoração As vovó coruja Babando na netinha Uma voz segura E a outra não Faz mais mimica Agora aqui Aqui Pula, pula, pula Pula, pula Todo mundo vai comer Bolo com o pé de Ana Clara Vou comer bolo com o teu pé Bolo com o seu pé de Ana Clara Eu tô com o bolo Eu tô com o bolo Eu tô com o bolo Consegui, uma pula, ó, uma segura, a outra põe o pé e a mão no bolo e a outra filma. Mas deu certo, depois vocês vão lá no Instagram pra ver se ficou bonita só. Né, irmã? Agora o papai vai tirar a barba, papai vai tirar a barba que é a princesa dele. Mãe, é melhor tirar esse laço ou pôr um pouco de amarelo? Não, tá lindo o laço, peraí, deixa eu arrumar. É que lindo, fica. Tá lindo, eu tô linda com meu lacinho. Foi que nem tu pôs, criança, tá bom. Acabou o turbante, né? Faz que nem um arco, Deus, que não pôs, não é certo, fica melhor. Peraí. Ixi. Tipo turbante, né? Isso, fica melhor. Tá bonita. A sandália latinou. A sandália tá caindo. Deixa eu levantar, peraí. Ó, a sandália é essa daqui, ó. Mas tá caindo do pé dela. Tem uma outra mais apertadinha? Vou ver, ó. Será que o tênis não dá certo? Vamos fazer a sessão de fotos. Ei, ei, Clarinha, ui, ui, ui. Vai, filha, pula assim. Ui, 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 ui. E eu seguro a cortina. Clarinha. Minha doceira, obrigada. Vai. I feel like, hey, hey. I say I'm doin' alright, I'm fine. But I'm scattered with just friends. Mm. Oh, no. I don't wanna be the one with dancers. Because I sure don't wanna know Which girl you choose. And no. Tchau. 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 Agora vai tirar foto com a bisa e com o Bizo. Ela adora. É fofinho esse colo, né, Ana Clara? É bem fofinho esse colo, gente. Eu gosto de estar na barriga da minha bisa. Com o Bizo. no colo do biso sai de boa aqui daqui a pouco ela dorme os churrasqueiros tá saindo aí churrasqueiros? tá saindo tá saindo muito falam que o churrasqueiro não come nada vai comer mais que todo mundo de bom de marco uma coisa boa franguinho e carne aqui embaixo é demais você vai ver nada isso aqui tá bom isso aqui tá bom gente a batatinha a vinagrete olha que delícia, minha mãe fez de manhãzinha a maionese farofas coca, molho de alho e todo mundo tá fraco vocês estão com vergonha é pras bonita que você tá gravando é pras bonita vai, a primeira é bonita vai, bonita come, a primeira abre a mesa olha, eu já vou comer eu tô com fome abre a mesa não me descrax não me en mode agora ... ei ... ei 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 A gente tem uma garotisa. Vem com a carinha! Êêêê! Olha! Que lindo! Carinha! Olha! Olha! Carinha! 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 Que lindo! Que lindo o vovô e a vovó Que lindo o vovô e a vovó Ela presta atenção em tudo, né? É o primeiro avô e o avô do melhor viagem É o primeiro, né André? Primeira netinha, né? Demorando, a próxima é daquela A próxima é daquelas 10 anos, Virgem Maria Mas a tua é nova, né, Caíla? A tua é nova ainda A próxima A próxima Do Felipe Mão do Eder Demorou um pouquinho mais Vai demorar? Está uma delícia Está aprovada? Foi a Bina que fez tudo Na farofa É A batata Gente, está no espetáculo Glória a Deus, aí é bom Tudo fresquinho Fizemos tudo hoje Olha Cida Só nas lindicinhas Foi o Eder que colocou pra mim Olha aí, ó Só tirar Cida Cida Você iria repetir se ele não colocou De linguiça É, eu não tenho que levar Encheu de carne e nem linguiça Cida Olha que Deus 3 linguiças 3 linguiças Não viu o prato da Cida, pelo amor de Deus Já filmou Olha, Jesus Não é meu prato, não é meu prato É É fake news, né Cida É fake news Ó, assim, viu mentiu É E aí Bia, comeu Bia? Tá delícia Já vou repetir, vou comer de novo É Tá gostoso? Demais Ó Quem fez foi de parabéns Foi tudo a Bina Ficou a boca cheia porque tá muito gostoso Hummm Valeu Tava gostoso? Depois vai comer o bolinho da Clarinha Né? Ó o pereirão aqui ó Vixe Com o dedo Não deixava a gente começar Ele é bom o dedo Dá um oi pras bonitas Dá um sorrisão Bora comer Oi Oi Foi a Bina que fez Tá maravilhosa Tá maravilhosa Temperadinha Nossa, eu ponho o dedo no zoom aqui Tá só no carrinho ó Do vovô Você é a Dati Do vovô Tu percebeu a indireta, né? Que ele ficou o Ikei Lá o Ikei, né? É uma indireta, né? Aí ó, tu percebeu, né? A indireta Não, eu percebi Consegui pegar É? Mas eu vou deixar pra eles aqui ó É? Eles estão mais próximos Estão mais perto A gente vai demorar um pouquinho Mas eles estão mais perto Tem arroz Eu filmei as comidas Eu tinha esquecido O arroz tava no fogo, viu? Aí vocês tem pensado Nossa, um monte de comida sem arroz Aqui ó, o arroz Vamos cantar parabéns Pra princesa dormir Tá certo Ela gosta de ficar sentadinha Gosta Ela já senta já Muito ouro vó É muito ouro Muito ouro vó Vó, tinha um aço esse sapato Só que ela ficou mexendo os pés E o aço caiu na rua e perdeu O que foi? Ó, ele tinha um aço aqui essa sandália Ó, ela fica assim ó Aí caiu na rua Cadê a bebe Aqui ó London Muitos Gente, o que ela gosta Ai, deu zoom essa câmera Cadê renda a festa e sando brilho Ai Você quer dormir? Você está esperando a festa? Eu não quero nada O que horas são? Já passou uma hora, né Clara? Da hora que você vai para dormir, né Clara? Clarinha Seis meses Seis meses de formosura Seis meses de formosura Bom, vai fazer papinha para mim, Bom? Ah, vai começar as papinhas, vou fazer Inhame, cenoura, batata, avó Não, churrasco, eu quero churrasco Sabia que o pediatra falou Você pode comprar uma picanhinha E cozinhar para ela Eu falei, que chique, picanhinha Uma picanha, um contrafilha, eu falei, nossa O Thiago, ele chupava O churrasco A gente estava grandão Ele tinha por na boca Ele ficava branco Ele estava brincando Vamos lá tirar foto com a outra bise Ele vai para fazer almôndegas também Vamos lá tirar foto com a outra bise Depois com as duas É mesmo, vem, irmã Vem Agora, cadê o vô? Chama o vô, vô Vô Oh, it hurts to grow up Música 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 É isso, seis meses Já que seis meses tem mais um, o que eu acho? Tá aqui seis meses, já vem mais um Já vamos ficar preparados Olha, olhando para a cara de cada um Pronto, agora vamos comer Agora vamos dormir Olha que delícia o bolo, ó Tem recheado Ah, agora a senhora vai dormir aí Vai, já está toda Olha É assim que termina uma boleira Que levantou em cinco da manhã Meu Deus Foi fazer Foi para a reunião Foi para a reunião Reunião da pia Aqui está a toca Vocês não querem uma boquinha? Aqui eu deixo para você Gente, assim, ó Vina, ela falou Vem, ela volta Ela falou Quando for três horas da manhã Me acorda Põe a outra ali Tem outra Põe ali, ó Deita lá do outro lado Deita lá do outro lado Tá tranquilo Mas eu vou dormir mesmo A clarinha dormiu aí Uma horinha Tá vendo? Vou até a clarinha Vai, balança igual o meu pai Ela balançou na clarinha Vai, ó Para ela dormir Agora ela dorme Tá, balança para ela dormir, ó Ela falou Se eu fez três horas da manhã Me acorda Tá bom Também não pode eu ver Que melhor choque Se eu ver dentro aqui, ó Ô, Teca Ela não precisa nem balançar Mas ela tá conversando com nós Ela já tá dormindo Como nós tá conversando com ela Se ela estiver falando, não Mas se ela parar de falar, ela dorme Ela parou de falar, pronto Já vai dormir É, show o cantinho, ó Vem lá Ai, que delícia Você quer beber, não? Ela tem que levar o motorista Deu, motocicleta Vai lá, teu pescoço Vai bater a cabeça dela É, né, é Falei pra vocês, ó Que ela ia dormir Ia acordar só às 5 horas da manhã Aí, ó Dormiu, gente, ó Ó, dormiu Ó, já que a Bela Adormecida dormiu Eu vou abrir os presentes dela Que a Keila tá curiosa A Keila gosta Ó, a Bela Adormecida tá aqui, ó Ó, olha, ó Eu vou ver ele, mãe Dá Ó, olha Olha lá, ela dormiu Fala pra ver o cabelinho É Não, agora ela tá de frente, ó Já virou Não, deixa eu ver Agora ela tá de frente, ó Ai, bigodinho de lado Essa aí Que é a Keila Tia Keila Ó, que chique Não dá dor Que chique Olha a gente Que lindo, ó Pega o telefone pra fazer uma ligação Seu bebê pode se observar no espelho Ah, ela gosta de espelho Filme de proteção no espelho Piniquinho Não, pianinho, Bini Ah, pianinho para tocar música E estimular a criança nas funções motores Aqui eu tô lendo de cabeça pro baixo Nossa, que chique Que ele é chique É que ela já tá fazendo seis meses Daqui a pouco ela já tá Daqui a pouco nem o pai dela Vai andar com nove meses Olha É Olha, tá vendo O Felipe e a Keila com dez meses Nossa, eles andaram cedo Andaram cedo Ai, que lindo Ah, que vontade Ele é assim, ó É aquele que ela pega com a mãozinha Esse é bom, Bina Porque esse daí É bom pra coluna Você tem que ajustar a rodinha Pra ficar bem firme Porque se você deixar Se não regular Ela vai embora E tá no chão É, tem que fazer o curso É, tem que fazer o curso Tem que fazer o curso pra manobrar Ó, a luzinha Olha a criancinha aqui, ó Quer ver? Ai, meu Deus Tem um bebezinho aqui, ó Ai, você falando tudo o que tem que fazer? Não, um bebezinho aqui, igual ela É, aqui, ó Aqui, ó Põe pra aqui, ó É, um secadinho e outro empurrando É mesmo, uma cabecinha igualzinho dela, ó Lindo que ela, Deus abençoe Ó, lindo Arrasou Depois pra gente É, um secadinho e outro empurrando É, um secadinho e outro empurrando É, um secadinho e outro empurrando Ó, esse aqui é da bombocita Eles estão jogando lá, né? É Eu vou abrir com bastante cuidado Porque eu quero aproveitar esses papéis de presente Quando tiver festa, tá? Tá bom A Bina aproveita tudo A Bina aproveita tudo Ai, molequinha, xixi Ai, que lindo Ai, que lindo Que lindo Que lindo, gente, olha Que lindo Molequinha Top, muito lindo Lindo Ó, lindo Xixi, nossa É, minha clara é Já trabalhada É Tamanho 18 Ah, logo, logo tá usando Que número é? É, tá usando 13 e alguns 14 Ai, então, ó Em junho, eu queria, eu falei pra vocês Em junho, né? Pra que ela usava Não, não, não É Que é o frio É mesmo Uma minha calça Olha como a minha imagina Ó, que ela vai usar muito Isso aqui usa umas 5 por dia Aqui, ó É, ó Tamanho G Que agora tá usando É, anda lá Legal, é Daquele que sai empurrando É, mas por enquanto ela usa sentadinha Aí depois dá pra usar ela empurrando, entendeu? Olha aqui, ó Deus abençoe, Teca Usa muito 7 e 12 horas de proteção Ó, aqui, Keyla Ó, aqui, ó É, vou usar de noite Que ela faz um xixi Por enquanto, quando ela estiver sentando Ela vai usar só pra brincar comigo E depois, ela... Olha, ó Vem o atlete Olha... Olha, a culpa de quem, ó Ó, ó Ó, aqui, ó É... Fala aí, Teca, o que ele fez? Colocou no grupo Será que se não dá pra Carlinha aqui, a gente vai dar pra Carlinha A Keyla perguntando Aí, fralda e leite Meu Deus Meu Deus É, de seis a doze meses, ó Porque tá mil dois agora Que ela já tá tomando dois, ó Isso aqui foi do Felipe Superútil Ah, esse aqui é o do André, né? Ó, deu a camiseta passada Ó, Eder Ó, Eder Misericórdia Santista, é sim Olha Camisa 10 Ai, que linda Que linda Vira Ai, que linda Tossida Baby Produto oficial, ó Nossa, a camisa oficial Meu Deus Quando não se vê mais vai pra boneca, vai pra Marisol A Marimar É aqui, ó, da tia Binha e do tio Bu Gente, os papéis são muito lindos, eu vou guardar Essa Binha A mãe tá curtindo mais os papéis Essa aqui é a Bia Ai, que linda Parece com a carinha Gente, não tem como escolher, as bonecas ficam feias a parte dela Olha A loja tem de do Peia Ela é muito linda Ai, que linda Gente, é uma molinha, mas não dá pra pegar, né? Sim, é É verdade Ai, que linda Olha, corpo macio Mas essa é bom pra dar de dela Ó, corpo macio, roupinha colorida e vem com chupeta Ai, que delícia Ó, bebê mania Bebê mania Mania Que linda Uma linda bonequinha com corpo macio e roupinha colorida com tiara Vai, amém Amém E com a chupeta, deixa eu tirar ela aqui Vira, deixa ela a molinha É Olha, ela vem com a roupinha Deus abençoe grandemente pelos presentes Amanhã quando a Bela dorme, se dá pra cuidar, eu mostro tudo pra ela Ainda bem que nesse mês de saio, ela ficou com o olho aberto Porque no dia um mês, ela só dormiu É Todas as suas mãos saíram fechadas É E agora ela já tá no fim Ai, ó, que bonitinha Essa aqui ela vai usar Foi o vovô que tu que deu Ela amou Nós somos santistas É, Bina É, linda É oficial Vai, ela que não vai gostar muito É oficial, hein É oficial, a Bina É, eu tô sinta bem, produto oficial De seis a nove meses Tá cedo? Tchau, tchau Amém Vai com Deus Tá E eu vou despedir aqui o vídeo, gente Um beijo, espero que vocês tenham gostado Tá, fiquem com Deus e tchau Tchau, tchau 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 Tchau, bonita Deus abençoe vocês